Olá galera, beleza? Eu sou o Paulo Sérgio aqui do seu canal Aquarismo Jumbo. Se você está se perguntando se é verdade ou se é mentira que eu não faço troca parcial de água, que eu não faço TPA, me acompanha nesse vídeo que eu vou falar tudo sobre troca parcial de água. Vou falar se eu faço ou se eu não faço, como funciona isso aqui e o que significa TPA. Será que é o que você está pensando? Será que é exatamente isso? Bom, você está chegando aqui hoje. Eu sou o Paulo Sérgio. Se é a primeira vez aqui hoje, se inscreve no canal. Se você já é inscrito, assina o sininho de notificações. E se você já fez tudo isso, cara, larga a tua porrada neles no like. Aqui a gente está sempre junto com uma grande novidade. A partir de agora, os vídeos vão ser sempre às 20 horas. Isso mesmo, esse é o primeiro vídeo das 20 horas. A gente sempre vai ter vídeo às 20 horas. Vídeos com informações falando de Aquarismo, falando de Jumbo, falando de Aquarismo Jumbo, falando daquilo que interessa para você, meu grande amigo aquarista que está acompanhando a gente há tanto tempo. Então, conforme já é de praxe aqui, vou fazer as honras do canal. Diretaço ao ponto. TPA, que muita gente fala que é a troca parcial de água. Cara, eu não faço isso. Eu não faço troca parcial de água. Eu faço TPA. Troca providencial de água. É isso. Tenho que providenciar. Eu tenho que fazer a TPA. Lendo o engano que o jumbista não vai fazer TPA tendo um aquário no nível que eu tenho, mesmo com a filtragem que eu tenho, da maneira que ela é já bombada, para poder comportar esses peixes. A necessidade da troca parcial quando você tem um aquário de Jumbo, é a mesma coisa que dizer que a gente precisa renovar o ar que a gente respira. A gente pode respirar um ar reciclável, mas a troca parcial de água é a mesma coisa que varrer a casa da gente. A troca providencial de água é varrer e deixar limpa a nossa casa. E o que eu chamo de troca providencial de água? Não é apenas parcial. Eu estou sempre providenciando a troca parcial da água. Uma parte da minha água eu não troco ela toda. Por quê? Paulo, é possível trocar toda a água do aquário? Vai afetar a biologia do teu aquário? Gente, em criações de acaradisco, em criações de vários peixes, são feitas, às vezes, trocas de 100% da água do aquário. Isso mesmo. Troca de 100% da água do aquário. Então, às vezes, você tem um santo e fala assim, cara, vou trocar 100% da água no meu aquário. Para aqui e comece a fazer 100% de troca. Paulo, isso é loucura. Se a gente não mexer nas bactérias do santo, não, galera, não é loucura, não. Isso pode acontecer. Eu nunca fiz uma troca proposital de 100% da água do meu aquário, mas eu já fiz trocas de 100% sem querer. Ou seja, esquecer que está fazendo, de repente, a troca. E aí, quando a gente vê, já praticamente tirei a água toda e tenho que repor. E aí eu não perdi bactéria, não perdi nada e repos tudo. Hoje, a minha troca providencial de água, ou seja, eu providencio essa troca semanalmente, ela vai da faixa de 10% a 20%. Mesmo fazendo de 10% a 20%, no mínimo, uma vez a cada 30 dias, eu faço a troca de 50% da minha água. Por quê? Quando eu coloco uma água nova no meu aquário, e eu sempre movimento ela com um condicionador de água, então, ou seja, eu coloco hoje um condicionador de água, deixa eu mostrar aqui para vocês, eu coloco hoje um condicionador de água, aqui, um condicionador de água da Maramar, que tem reposição de vitamina C. Ou seja, a vitamina C, o peixe tem extrema dificuldade de catalisar, sintetizar. Então, você precisa adicionar a vitamina C para a saúde do teu peixe. Já tem hoje no meu condicionador de água, que é simples esse condicionador de água para o meu aquário, aqui. A gente, quando trabalha com uma água que é uma água que já vem relativamente bem tratada, não é tão pobre quanto a gente acha, eu já coloco o meu removedor de água da Maramar com vitamina C. E, além disso, para que a água dê uma enriquecida, eu utilizo o mineral mix. Vou pegar aqui, acho que tem um mineral mix aqui à mão, só um minuto aqui, opa, aqui. Coloco o mineral mix, o qual vocês já viram em outros vídeos. Sempre que eu estou fazendo a troca parcial de água, eu coloco. A dose recomendada pela Maramar, eu utilizo metade da dose recomendada pela Maramar. Você vai falar assim, Paulo, mas a Maramar não está recomendando certo? Ela está recomendando certo. Só que, como eu faço, eu providencio essas trocas muito frequentes, eu percebo e analiso que eu não tenho a necessidade de colocar tanto de repor, tanto mineral. Então, eu estou sempre repondo um pouco a menos. Inclusive, em algumas trocas, eu, às vezes, nem reponho o mineral, nem coloco o mineral mix. A minha troca de água, eu faço ela direto. Então, eu coloco a mangueira, tiro a água, já puxo novamente, já coloco a água aqui diretamente no aquário e faço o tratamento com o condicionador de água, removedor de cloro da Maramar com vitamina C. Já faço esse condicionamento e, cara, eu vou mantendo os peixes com uma saúde que vocês já conhecem aqui há anos. O canal conhece meus peixes há anos e vou condicionando e vou mantendo. Então, quando eu vou falar que o Paulo Sérgio não faz TPA, é que eu não faço troca parcial de água, gente. Eu faço a troca providencial de água. Brincadeiras à parte, praticamente é a mesma coisa, o que só causar um pouco de polêmica, fazer você refletir sobre fazer ou não fazer a troca parcial de água. Porque é possível também não fazer a troca parcial de água. Manter um aquário equilibrado sem fazer a troca parcial de água. Porém, o Paulo Sérgio analisa que a possibilidade de criar bactérias nocivas e se multiplicar muito mais bactérias nocivas no aquário sem fazer a troca parcial de água, ela é muito grande, principalmente em aquários que vão trabalhar com o pHs ali daquele range de 6.8 a 7.2, a grande possibilidade da gente ter um problema mais sério. Beleza? Fala pra mim como é que funciona aí na tua casa, como é que você faz. Você faz a troca providencial de água, providencia isso toda semana. E se você é adepto de não fazer a troca parcial de água. Beleza? Direto ao ponto. Deixe teu comentário. Lembrando, canal Aparece no Jumbo agora, vídeos todos os dias, às 20 horas. Vídeos diários. Vão ser vídeos longos, vídeos curtos, vídeos shorts, mas sempre vai ter vídeo aqui. Pode ir. Às vezes você não recebe a notificação porque é vídeo short. Quando um vídeo é short, às vezes não chega a notificação pra você. Mas sempre vão ter vídeos aqui da Tank Bus, vídeos atualizados. Valeu, galera. Obrigado mais uma vez. Deixe seus comentários aí que eu tô lendo tudo. E lembre-se, hein? www.aquarismojumboficial.com A loja oficial. O link tá na descrição do vídeo. Fui. Valeu, galera. Troca providencial de água. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.